Música Temos provas na cegueira Podemos ir aqui do mundo Mais sério ficar com medo Eu quero te enxergar mais curto Só de encontrar o teu lugar De abertura Eu posso respirar no cima Eu posso te enxergar no escuro O que é como estrada O que é o meu E como quem não quer olha Você é Pois não era, pois não era A um desenho Acabou lá no fora E tu me enxergar Foi o seu lugar O que me encantou Cantou mais Esse seu amor Foi o seu lugar O que me encantou Cantou mais Esse seu amor Enquanto Temos provas na cegueira Atendendo tudo No mundo Mais sério ficar com medo Eu quero o brilho, é mais chato Só de encontrar o teu lugar de amor Eu quero o brilho, eu posso respirar em cima Eu posso te encontrar no choro Muito tempo na estrada, muito bem E como tem o teu mar, vou receber Eu posso te encontrar o meu, eu posso te encontrar A outra ser, é a calvada que tu temer Eu vou te encontrar, o que me contou Eu quero o brilho, mas eu sou o amor Vagreja o que se vê no mundo agora Pois o que eu creio é muito bom E o que eu não te vou amar Se você não é o que eu não me lembro Ah! Cabe-me um nome Quando eu me lembro Nada mais lhe me lembro Dia para o que eu não me lembro Amém.